Boa noite, amados! Hoje fica a estreia do programa do Dorin e convidados, né? E o que tem no programa do Dorin? Gente, eu vou ensinar para vocês banhos, vou ensinar como limpar o seu estabelecimento, sua casa E uma novidade também, pessoal, para a Téia aqui também, hoje, olha aí, ó Todo mundo aqui, iniciando esse programa de hoje, pessoal, eu estou aqui com a nossa doutora, né? Ó! Ana Paula, né? Esmirne, como é que é? Esmirne Ela é o quê? Eu sou psicoterapeuta e psicopedagoga, trabalho com comportamento humano, né? Na área de terapia individual, grupos e... Pode ficar à vontade E também com comportamento animal Eu estou colocando você ao vivo Aqui, eu controlo aqui, fica à vontade Entendi E também com comportamento animal, né? Vim aqui falar um pouquinho sobre a carência, né? Que hoje acho que é o foco de todos nós E trouxe também um amigo, através do Wagner Que vai falar um pouquinho da parte da carência humana Que a gente busca os animais, né? Então, o Alex Batista, que é um adestrador Boa noite, Alex! Boa noite, tudo bom? Nós vamos falar um pouquinho da carência, né? Que os humanos levam para os seus animais E vamos ver como vai desenrolar essa situação Exatamente Estamos abertas a perguntas E vamos responder na medida do possível Como começou essa vontade sua, assim, de psicóloga? Isso vem de criança? Porque é uma Ariana que nem você Que nem eu, Ariana Eu nunca pensei em ser terapeuta De repente eu vejo uma Ariana psicóloga Como é que é isso? Terapeuta? É, maluco, né? O mundo dá muitas voltas mesmo Na verdade, a minha primeira formação Eu entrei em agronomia Não tinha nada a ver com psicologia Entrei em agronomia E também veterinária Eu só optei por fazer agronomia E fui até o quarto ano Faltava só um ano Eu tive uns problemas pessoais Me acidentei de carro Enfim, era fora aqui de São Paulo E eu resolvi parar a faculdade E fui fazer pedagogia Ah, fui pra não perder esse tempo todo Voltei pra minha cidade Fui fazer outra faculdade E de lá não estava satisfeita Morava no interior, na verdade E aí tudo começou a mudar na minha vida Quando eu resolvi vir pra São Paulo E aí quando eu cheguei em São Paulo O que vou fazer? Vou fazer outra faculdade Fiz uma formação em pedagogia Especialização em deficientes mentais E depois vim pra São Paulo E comecei a procurar algo que me completasse Na verdade, quando eu cheguei Eu senti muito medo da cidade Muito medo de tudo, né? Eu falei, uau, onde que eu estou? Mas, assim, com uma gana terrível de conquistas E foi quando eu resolvi fazer terapia Eu fiquei completamente apaixonada Com a mente humana Do que somos capazes, né? Eu acho que nós usamos muito pouco Da nossa capacidade E o quão grande é a capacidade mental E isso me deixou, assim, completamente apaixonada Vou fazer psicologia Gente, que coisa maravilhosa E esse interesse por cachorro? Como que foi? Então, eu sempre gostei Isso daí desde criança De pegar cachorro na rua Pombinha, passarinho, qualquer animal Que eu visse Eu levava pra casa Minha mãe ficava maluca Cuidava E acabava ficando com todos Eu já tive até lebre Coelhinho Todos os animais eu tinha E aí, quando eu comecei a fazer a psicologia E sempre tive cachorro E sempre fui entendendo um pouco Do comportamento do animal Parecia que eles falavam comigo E eu comecei a fazer a correlação Do animal com o humano E isso me deixou, assim, completamente apaixonada, né? E foi quando eu comecei a trabalhar com isto Com o lado Na verdade, eu fui buscar uma parte de RH De uma empresa de cães Fazer uma consultoria E, ao mesmo tempo, entender sobre o comportamento animal Através do Alex Que é o que está aqui agora Né, Alex? Fala um pouquinho, Alex Eu não pego o microfone Começou Gente, eu estou só com dois microfones, gente Que eu não esperava isso Olha, hoje tem até a KepaTec Vai fazer pergunta também Se vocês quiserem mandar no WhatsApp também Perguntas, está aí o número do WhatsApp Pode estar perguntando aqui pro Dorinho Se vocês quiserem ligar no número que está aí Também vou atender ao vivo vocês Tudo ao vivo hoje, gente Nem eu esperava tudo isso Então, a minha paixão Por cachorro Começou no segundo batalhão de polícia do exército Eu servi De 2001 a 2003 E aconteceu um episódio lá Que os cães acabaram Se soltando Escaparam E eu me vi No meio de dois, três Rottweilers E naquele momento Eu travei Eu não sabia o que fazer Então, aquela situação Me levou a entrar em um nível de relaxamento Para que eles não me mordessem Porque naquela situação Se eu saísse correndo Eles poderiam me pegar E depois daquela situação Eu me apaixonei Por essa situação de comportamento Então, hoje em dia Eu trabalho o comportamento do cão Junto com o proprietário Todo o meu trabalho É desenvolvido Proprietário e animal Porque senão o adestrador vai embora E o problema continua lá dentro da situação Não podemos Deixar o proprietário Refém do adestrador Então, eu trabalho Todo o proprietário Para que durante a semana Ele consiga trabalhar o seu cão Porque quando o adestrador vai embora O comportamento ainda continua Outra coisa, Ana Eu queria aproveitar E falar Para a gente falar um pouco sobre carência Porque eu vejo Que eu mesmo Quando eu chego em casa Eu tenho a Iorque A Iume E tem a Clarinha também E elas têm aquela carência E ao mesmo tempo Eu, como um bom ariano Sou carente Eu quero chamar a atenção Elas querem chamar a minha atenção E a Karen Normalmente ela está em casa Agora trabalhando no escritório em casa Eu chego Eu também tenho aquela carência De chamar a atenção da Karen Como que isso pode ser trabalhado? Na sua opinião Eu que tenho a carência E depois a pergunta Ao mesmo tempo Para o Alex Como que eu posso cuidar Da carência Da minha cachorrinha Porque são São duas coisas De carência Exatamente Eu acho que o animal E o proprietário Cria uma simbiose mesmo É uma troca Inclusive Se você tem uma carência Você vai passar Toda essa energia Para o seu animal E aí ele vai sentir E a gente acaba Mimando E isso é ruim Mas isso o Alex Vai explicar Logo após Eu falar um pouquinho Da carência humana É que sou eu É que sou eu O dono Eu preciso saber De controlar Porque eu quero fazer tudo Para ela Por exemplo Se eu no camo dela De repente eu também Estou agindo errado Exatamente E até mesmo com você Eu acho que a carência Vem até mesmo Da baixa autoestima A gente tem que fazer Todo um trabalho Comportamental Espiritual Eu acho que tudo Envolve E nas sessões Psicoterapêuticas A gente conhece Um pouquinho mais O que está Atrás Do simplesmente Do Dorinho É isso É porque eu chamo ele De Wagner Pode chamar de Wagner É exato Então o que tem Atrás disso O porquê Que veio Que aflorou Esta carência Qual a necessidade De chamar a atenção Isso tudo Quando a gente Começa a tornar Consciente O trabalho É mais rico É mais fácil Então Começamos a ter Um alto valor E aí A gente consegue Lidar melhor Com isto Porque todos Temos carência Isso é fato Então Agora A correlação Do animal Eu queria fazer Mais uma pergunta Antes do animal Tem muitas pessoas Que eu atendo E que Eu falo pra elas Elas falam Pô, mas eu não quero Largar do meu marido Eu não quero Largar da minha esposa Não quero sair Daquele namorado Mas eu falo Gente, não dá certo Eu falo Você toma cuidado Com a carência Porque muita vez Você está carente E acaba ficando Com a pessoa Queria que você explicasse Mais dessa parte Também Que eu atendo Várias pessoas Com esse problema Sim Então O que a gente Precisa levantar Numa relação De casal O si tem O costume De estar junto A zona de conforto Que a pessoa Acaba ficando Com a situação E saber Se realmente É amor Ou se é só Um costume A zona de conforto Porque As pessoas Não gostam De sair da zona De conforto É interessante É mais aconchegante Ficar nela E acaba Não lutando Pelo seu eu Pela sua felicidade Em busca De algo Que te complete Que te complete Então Por isso Que as pessoas Não tem consciência E acaba Deixando levar Uma vida inteira Sem olhar O real O que eu quero Para mim O que é bom Para mim Vamos falar De um egoísmo Positivo O egoísmo positivo Isso é bom É bom trabalhar Esse ego Então As pessoas Geralmente Quando entram Na zona de conforto De um casamento De longos anos As pessoas Esquecem um pouquinho De se arrumar De arrumar O jardim Para que as borboletas Venham E não E buscar As situações Então Começam a Deixar Desejar Para o marido E vice-versa O costume mesmo Começa a ter Vícios Constante Não fazer mais As surpresas Do dia a dia Esperar Com alguma coisa Diferenciada De dar o diferencial Que no namoro Sempre fazemos Porque a conquista É uma delícia Eu acho que uma relação É uma eterna conquista E por que Que as pessoas Ficam Ah Não vai dar certo Você está vendo Você está Batendo na mesma tecla Isso não vai dar certo Por causa do medo Da carência Aí entra de novo A carência E a zona de conforto Gente Eu estou aqui hoje Com a plateia Quero apresentar Para vocês aqui Pessoal Eu estou aqui Está passando o microfone Que nós estamos com dois Oi Eu sou a Carol Aluna Doutor Também cliente Aqui Posso me dar Doutor Boa noite Boa noite Ivone Também estou gostando Muito de participar Do programa E eu queria que vocês Fizerem sua pergunta Para a doutora Aqui Ou para o Alex Também Sim Ana A questão emocional Tudo que a gente passa O estresse Toda a complicação Isso com certeza Vai afetar Também O animal Com certeza Todo comportamento Que você tem Como eu te falei Que é simbiótico Com o seu animal Se você tem Uma energia Muito próxima dele Vai afetar O seu animal Sim E vice-versa Se você vê Um cachorro Seu doente Ou um gatinho Ou um animal Você também vai ficar Sensibilizada E acaba Eu vejo Pacientes Que tem Animais Que acabam Desmarcando Até compromissos Viagens Por conta Do animal Mas eu vou passar Para o Alex Que eu acho Que ele pode Te responder melhor Esse ponto Tá bom Alex? Sim Essa questão Ela é muito importante Porque O humano Ele não consegue Enxergar O que ele está Passando ali Para o animal Ele não consegue Ter essa visão Talvez quem está De fora Consiga enxergar Então Há uma entrega Absurda Do proprietário Para o animal Onde ele não consegue Enxergar Essa situação E ele começa A entrar em um buraco Onde fica difícil Ele sair Se ele não tem Uma ajuda De um profissional Então assim Dentro de todo Esse trabalho Que eu faço De níveis De relaxamento Com o animal Eu procuro fazer Isso também Com o proprietário Porque quando Ele está Nessa situação Onde Ele não está bem Ele está em troca De energia Com o animal Dele Ele tem que parar Olhar ao redor Procurar entender O que está acontecendo Com ele Naquele momento E começar a entrar Em nível de relaxamento Porque senão Você manda toda aquela Energia negativa Para o seu animal E muitas vezes O animal Entra em uma situação De proteção Onde ele puxa Toda a energia Do proprietário Às vezes O próprio humano Ele não Ele não Fica doente Porque o animal Está ali Porque o animal Puxa toda aquela Energia dele E a doença Acaba indo Para o animal E às vezes Quando o animal Morre Depois a doença Acaba vindo Até mesmo Para o seu proprietário Então Essa troca de energia Ela é absurda Carol Você teria alguma pergunta Para a doutora Ou para o nosso amigo Também aqui O doutor Também dos animais Então Sobre a questão Que ele falou Da energia A gente começa a entender Como é importante A gente cuidar Da energia Do homem Isso E essa troca A gente acaba passando Para o animal Isso Ele acaba recebendo Muita Essa energia Para aliviar As questões E as pessoas Não tem atenção Para a energia Do animal Eu mesmo tenho Em casa Eu sei Que funciona Para isso Todas as energias E já ouvi falar Deixar próximo Da água Do animal Uma pepinha O cristal Para descarregar De energias Negativas E quer ter Carregar A água dele Para ele Se energizar Orgonite Também Então Eu queria que você falasse Sobre isso Das formas Que a gente pode tratar Se a ferramenta Essa limpeza Fora o nosso Descarregado Dentro do nosso Ambiente Entendi Você tem esse conhecimento Tá Primeira coisa Que nós precisamos Entender Nessa questão Dessa troca De energia É que Eu preciso entender Claramente Níveis de relaxamento Tá Quando eu entendo Os níveis de relaxamento Do meu animal Eu começo a absorver Aquilo ali Para mim também Tá Porque toda vez Que eu estiver Em algum pico Seja ele qual for Tá Eu consigo Verificar no meu animal Às vezes até mesmo O nível de estresse dele E ali eu consigo Notar a situação E aí eu consigo Começar a olhar Para dentro de mim E trabalhar essa situação Então o animal Muitas vezes Ele te mostra Que o seu comportamento A energia Que você está Mandando para ele Não está legal Então Quando você Consegue observar O animal Você consegue Observar em que tipo De energia Que você está Inclusive aproveitando Que você está Aí Agora a gente Vamos fazer Pergunta aqui No Youtube Né É Que Boa noite Cleia Boa noite Edna É Que bacana Comportamento dos animais Gratidão a todos A Edna Eu tenho A cachorrinha Que ela está Triste O que ela pode Fazer Ela colocou Pode ser carinho Ela está triste Obesidade Então primeiro Nós precisamos saber Como está o estado físico Do seu cão Como está o seu dia a dia Sua semana O seu mês Né Para que a gente Consiga entender Como que está O andamento mental E corporal Ali do seu cachorro Né Primeira coisa Que você precisa saber O que mudou No ambiente Do seu cão O que mudou No seu dia a dia Você passou Por algum tipo De estresse Se essa situação Está tranquila Você tem que Olhar a parte clínica Se você Olhou a parte clínica E está tudo bem Com o seu animal Você precisa Começar a retirar Ele daquele ambiente Para ver se vai haver Mudança de comportamento No seu animal Porque as vezes O ambiente Está muito pesado E quando ele sai Daquele ambiente As vezes ele começa A melhorar um pouquinho E aí você consegue Verificar Se o problema Está no ambiente Se o problema Está em você Porque quando você Sai daquele ambiente E fica mais tranquilo A situação Quer dizer que tem Algum problema Naquela situação Dentro da sua residência Inclusive ela respondeu Que a cachorrinha dela Sente tudo A Edna Sente tudo Que ela sente Ela está colocando aqui E ela sente também O que a cachorra sente Então o nível De sensibilidade De vocês É muito forte É a simbiose Que eu acabei de comentar Entre o cão Precisa também Entender o seu emocional Aí entra um pouquinho A parte sua De comportamento O que está acontecendo Com você Neste momento Que pode estar passando Para o seu animal E aí Respondendo um pouquinho Também da pergunta Da Carol Quando ela fala De energizar Ou tirar A energia negativa Entra também Para você Né Edna Passear com o seu cão Sair ao ar livre Para ele respirar Uma vez o Alex Falou isso para mim Que delícia O cão sair E sentir cheiro Né E sentir O mato E sentir A energia Do chão Né Da terra E isso Transforma a energia dele E consequentemente Vai transformar A sua também Né O Alisson Marnen Sobra Boa noite Trabalho a noite E apareceu um gato No meu trabalho Só fica atrás de mim Já tem um mês De dia Some Só aparece a noite Onde estou Significa Significa algo Então O animal Na parte da manhã Ele sai para explorar Né Se você está No ambiente A noite Ele entende Que você está ali Ele começa a te procurar Às vezes pode trocar O horário também Então o gato Ele está te procurando Dentro dessas situações Ele está tendo um vínculo Com você Ele buscou um apoio Em você E você de alguma forma Acabou dando esse apoio Para ele Né Então é isso que às vezes Acaba acontecendo O gato sai No momento que Ele acha viável Para explorar Fazer o que ele acha Que deve ser feito E quando ele retorna Aquele ambiente Ele tem o seu apoio E ele vai começar A ficar mais nesse ambiente Boa noite Inclusive eu tenho notado Que o pessoal Agora Estão muito preocupados Com essa data limite E parece que até os animais Estão preocupados Porque está passando Isso para os animais Muita gente me procura Me procura e fala Ai meu cachorrinho Ele está triste Ele está agitado E a pessoa Eu atendo a pessoa E vejo que ela está agitada Também Ela está triste O que você tem Para passar para esse pessoal Que eles estão botando Na cabeça tudo Na verdade o limite É o nosso limite Na verdade Exatamente É o nosso limite Eu costumo dizer Que nós temos Aquilo que permitimos ter Então se você estabelece Uma data limite Você vai gerar Uma ansiedade Até aquela data Uma ansiedade Em relação a tudo Que você está vivendo Como se aquela data Fosse um portal Fosse você passar Para um novo ciclo Da sua vida Mas na verdade Quem faz o novo ciclo É você Então se este ano É um ano De muita Transformação De muitas conquistas Também E de muitos Livramento Enfim Eu acho que Primeiro tem que vir De dentro Para fora E não do externo Para o interno Então a gente trabalha Isso também Gente Eu vou falar uma coisa Para vocês Eu estou sentindo agora Porque vocês sabem Que o Dorin sente E eu tenho um guardião Que está do meu lado aqui E ele me falou Que a gente vai criar Alguma coisa de terapia Aqui no espaço galáctica Para animais Nisso eu conto Com o apoio do Alex Conto com o apoio da Ana A gente vai ver o melhor Da gente se unir Um dia Por semana Ou com hora marcada Também que a Ana Que eu vou estudar com ela Inclusive Hoje eu estava aqui Gente É uma loucura O problema do Dorin É assim Eu deixo à vontade Pessoal Eu tive a ideia Porque tem muitas pessoas Que elas não falam Pô psicólogo é cara Psicóloga Psicoterapeuta é cara Gente A gente vai fazer um grupo aqui Explica um pouquinho aí Mais Ana Fala um pouquinho mais Como que é Você já reuniu O pessoal em grupo Como funciona É muito bacana A terapia em grupo Nós estamos proporcionando Essa abertura aí De Das pessoas procurarem Num horário Obviamente Que seja bom pra todos Uma terapia em grupo Nós vamos Podemos dividir em tribos A gente fala assim Se vamos trabalhar A autoestima É um grupo Vamos trabalhar Um grupo mais relacionado A traumas Enfim E onde nós vamos Diluir os valores Que acho que fica Bom pra todo mundo E eu até ofereço Depois de uma sessão Gratuitamente Individual Pra poder entender O caso Um pouquinho de cada um Então Isso é bem bacana Porque onde Vamos nos reunir É um bate-papo Informal Costumamos bater papos Sobre nossas vidas Com a melhor amigo Com o vizinho Onde entra julgamentos Onde entra É É As pessoas começam A dar o palpite É E com Com esse trabalho Psicoterapêutico Não Não há julgamento Não há culpa Né Apenas um bate-papo Informal Onde a gente vai Trabalhar um pouquinho A autoestima De cada um Né É isso Eu tenho uma Outra pergunta Agora pra você Já que a gente vai Criar um grupo assim Por que a gente não cria Junto com os seus parceiros Um grupo também Pra pessoa aprender A cuidar dos cachorros A cuidar do seu gato Porque a pessoa Só sabe reclamar Pô Chego lá Aquele cachorro fez isso Fez aquilo Fez cocô Fez xixi Pô Mas será que ela não vê Que o cachorro Tá chamando a atenção dela Será que ela não vê O sinal que ela tá dando Então Gente Vocês tem que aprender Sabe Uma vez eu fui Falar sobre o meu filho Fui levar meu filho É Pra fazer um tratamento Aí simplesmente chegaram em mim E falaram Olha Primeiro a gente Precisa tratar você Que depois que a gente Tratar ele Você vai ter que aprender A cuidar dele Quando ele sair desse tratamento E hoje é verdade Você fala Ah eu levo meu gato Pra adestrar Eu levo meu cachorro Pra adestrar Mas quem te adestra? Exatamente Porque precisa Alguém também gente Exatamente isso É o que a gente Trabalha muito com o Alex Né Às vezes eu levo Alguma situação Pra ele De algum paciente Que me traz Muito sobre animais Também Né E aí ele fala Trabalhou o dono Né Conversou com o dono E geralmente É o dono do animal Que tem que ser trabalhado Nós já temos O Alex principalmente Já tem esse grupo Né De trabalho De relaxamento De comportamento Com animais E a gente está disposto Também a montar Alguma coisa aqui Junto com o Wagner Que abriu as portas E de montar um grupo Também de ajuda Com animais E quem passar com eles Nesse grupo de animal Eu faço questão De fazer o reiki Faço um reiki xamã Neles que é bem Mangáia mesmo Bem energia na natureza Tem a Carol Que está aqui do lado Pensei que também Se ela não tiver Ela vai vir no dia Também me ajudar Nesse dia do reiki E a gente Vão Exatamente E existe também A cromoterapia Para o animal Né É de energizar O animal De deixar ele tranquilo De equilibrar Os chakras Às vezes Um problema de pele Né Então ajuda bastante Tá É lógico Sempre com a parte clínica Ok Não deixem de levar Aos veterinários Por favor É super importante Tá Eu estou aqui No WhatsApp E estão me perguntando O que é Psicoterapia 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 Eu sou psicóloga Tá Formada E eu atendo Como terapeuta Também É a mesma coisa Na verdade Né Geralmente Hoje está muito Na moda Coach Psicologia Positiva Você não precisa Ter a faculdade De psicologia Para fazer um Atendimento Terapêutico Né Como energizar Na frente A frente Do Wagner Que também Não deixa De ser um Terapeuta Né Então Envolve Várias frentes Tá Então A minha Por exemplo É psicoterapeuta Até que eu tenha Formação Em psicólogo Tá Psicologia É isso Gente Hoje Estreando Como apresentador Né Olha Tô muito chique Aqui Né Não tem nada De terapeuta Eu não sou terapeuta Tem nada Hoje Hoje eu passo A bola Para os dois E Outra coisa As pessoas Ela Chega muito Ainda Continua Com você Elas estão Muito nervosas Hoje Elas estão Muito apavoradas Quando você Fala pra Olha Você tem que Passar no Psicólogo Tem que Passar no Psiquiatra Tem que Passar no Terapeuta Ela se assusta Porque ela Pensa que Ela é louca É louca Então eu falo Que não é loucura Gente É você ter coragem De procurar A sua melhora Procurar Um amigo O seu equilíbrio O seu eu Mesmo Procurar Eu falo Que eu sempre Falo pros meus Pacientes Que eu sou O espelho Deles A ferramenta Tá em vocês Nós só ajudamos A acessá-los A acessar Essa ferramenta Pra você Sair de uma Depressão De um De um estado Apático De uma tristeza De uma ansiedade Existem técnicas E a gente Acaba ajudando Com essa técnica E esse Tem esse chavão Você vai pro psicólogo Você é louco Vai pro psiquiatra Você é louco Isso a gente já Tá descaracterizando Um pouco Já mudou Bastante Mas ainda tem Esse perfil Que o pessoal As pessoas Pode se achar Lógico Tem o telefone Aí embaixo Vocês podem Entrar em contato Comigo Eu que atendo Os dois telefones E passo o contato Da Ana também Mas tem outro Meio de se achar Então Hoje eu tô Com a minha sala Aqui no Espaço Galáctica Tá Que é na Avenida Giovanni Gronk 2307 Segundo andar E meu Whatsapp Também Que é 98680 5754 Vocês podem Me achar Pelo Whatsapp Talvez eu não Consiga responder No ato Porque eu tô Em atendimento E tudo mais Mas eu sempre Respondo Tá bem E também Através do Wagner Gente Nós vamos Colocar lá No site Os Paco Galáctica Tá Arroba.com Também Que vocês vão Poder marcar A consulta por lá Lógico A gente Tudo É um contato Tá Pra facilitar Mais Alex O que mais Você faz Com os animais Porque tem Animais agressivos Por exemplo Eu fui a Campo Grande Dar uma entrevista Lá Inclusive era Pra protetores De animais Me escolheram Pra ir lá Eu fui lá Falar com Os protetores E eu fui Na área Que é da Autanasia Lá tinha um Hot Valley Que ele tava Muito bravo Aí eu fui Apliquei uma Energia pra ele Eu falo pra vocês Que na verdade Eu dei um passe Nele Depois Eu peguei Fiz um reiki E ao mesmo tempo Conversando com ele Porque a gente tem que conversar telepaticamente com o cachorro E eu escutava ele falar Eu não sou assim Simplesmente o meu dono era bravo E isso foi passando Eu fui me estressando com ele E ele tinha atacado Ele tinha atacado duas pessoas Ele era de empresa E ele falou Me ajuda E eu Depois eu fiquei sabendo Que ele tinha Ele pra Autanasia E eu vi vários cachorros lá Assim O que você fala Pras pessoas Que ela tem um cachorro agressivo Dentro de casa Ou que seja Na sua empresa Como que ela pode O que acontece É o seguinte As pessoas Elas não olham Pro cão dela As pessoas Elas Elas esquecem De ensinar o seu cão O que deve ser feito Elas acham Que o cão Simplesmente Vai aprender O que ela quer Não O cão Vai aprender O que é mais fácil Pra ele Então o que nós Precisamos entender É o seguinte O cão É a nossa responsabilidade Nós temos Que ensinar Pra ele O que é pra ser feito No dia a dia Porque senão Esse cão Ele vai agir Por instinto E o cão Ele vai morder Porque ele vai se defender Então nós precisamos Entender os níveis Que o cachorro Acaba entrando Nível de insegurança Que gera medo Que gera agressividade Ele só vai se proteger É do animal isso No caso desse Rottweiler Ele passou Por muitas coisas Mas ele não Passou por uma pessoa Que se dedicasse A ele realmente Temos situações Que Entram em situações De remédio Mas 80% Dessas situações De agressividade O problema Está com os proprietários Que nunca ensinaram O seu cão A não ser agressivo Por isso que eu falo Muito da questão Dos níveis de relaxamento Eu ensino Os proprietários A fazer com que O seu cachorro Entre em níveis De relaxamento Hoje eu peguei Um caso De um pastor belga De um adestrador Amigo meu Felipe E a todo momento Ele estava tenso Com o cachorro dele Ele estava Dando comando Para o cão dele E ele me perguntou Por que meu cão Não relaxa E eu disse para ele Você não está relaxado E quando eu disse Para ele Você não está relaxado Eu disse para ele Também Você não sabe Como deixar o seu cão Relaxado Porque você não está relaxado Então eu falei para ele Primeira coisa Segura na ponta da guia De uma forma Só que o cachorro Não se solte E ele fez isso Aí eu falei para ele Vai passear com o cachorro Ele foi Não dê comando Não peça nada Para ele Só não deixe ele Te puxar demais Só para o corpo E ele fez isso Durante 3 minutos Em 3 minutos Ele parou O cão dele Dei todo o lado dele Jogou a traseira de lado E começou a comer o mato E eu perguntei para ele Se o cachorro já tinha feito isso Ele falou não Então está vendo O problema está com você Não está com o seu cão Então nós trazemos Toda essa parte negativa Para o cachorro Nós trocamos energia A todo momento Então se a minha energia Não entende a energia Do cachorro O que eu estou fazendo Com aquele cão Eu não podia estar Com aquele cão Às vezes a pessoa Pega o cão Como um apoio emocional Mas não trabalha O emocional do cachorro Nós só descarregamos No cão E não olhamos o cachorro É aí que está o problema Nós somos responsáveis Por esses animais Eu faço um trabalho Na ONG ali da Marina Em Serra Aqui no Morumbi Onde eu vou Uma vez por semana Eu treino a equipe A treinar os cães E quando tem caso De cães agressivos Que as pessoas Não conseguem Colocar guia Não conseguem manusear Eu vou lá E trabalho esses cachorros Em uma ou duas aulas Eu já tenho resultado E estou colocando a guia No cachorro Porque eu olho Para aquele indivíduo Eu não trabalho a raça Eu trabalho o indivíduo Não me importa a raça Naquele momento Sempre o indivíduo Sempre o indivíduo cão E o indivíduo proprietário São duas coisas Totalmente diferentes Uma da outra Mas que a troca de energia É absurda Marana, o que você tem Para falar sobre isso Sobre o cachorro agressivo? Eu acho que ele já respondeu Todas as perguntas A respeito da agressividade do cão Eu falo assim Que o cachorro Às vezes Geralmente os adotados Eles chegam com uma agressividade E a pessoa Até chega a chutar o cachorro na rua Mas não é Ele vem com agressividade Porque tem medo É o medo Ele foi judiado Ele foi abandonado Então ele tem medo Então a pessoa que não tem Uma sensibilidade de ver o cão Como um indivíduo Como um sentimento Um coração também Acaba não sabendo lidar com essa situação Aí devolve a agressividade do cão Com agressividade E se você levar o carinho O afeto Você vai receber o afeto Demora minutos Mas você vai ter a troca Isso é importante Ana, agora a gente tem cinco minutinhos Mas eu queria que você falasse um pouco mais do seu trabalho Porque o pessoal vai te procurar aqui no Espaço Galáxico E a gente também vai indicar, né? Porque sou terapeuta, gente Mas não sou psicólogo Então, o meu trabalho consiste mesmo em sessões, né? De cinquenta minutos, tá? Onde a gente vai trabalhar tudo aquilo que você não consegue lidar Que às vezes, eu costumo falar Que a gente põe embaixo do tapete Aí depois eu cuido disto, né? E aí vai formando Eu costumo fazer uma analogia com a mesma coisa de Do travamento da coluna, sabe? Quando tem nódulos, né? E a gente vai tirando os nódulos com calma Em sessões terapêuticas Para que a gente vai trabalhando Ah, o que eu faço lá? Essa é um bate-papo mesmo, informal Onde eu vou trazendo Trazendo o que está no inconsciente Trazendo o que está te afligindo Trazendo o que está te angustiando De forma leve Não é nada agressivo, né? É um trabalho leve Onde você vai se encontrar E você vai começar a olhar Para você de uma maneira diferente Sabe assim, como olhar no espelho E não só o físico, né? Se está bom o cabelo Se eu passei um batom Não É olhar para dentro de você Então é esse o meu maior objetivo É poder ajudá-los A trazer o seu eu de volta O que te traz equilíbrio Felicidade, tranquilidade, né? Porque problemas vão existir a vida toda, né? A gente não tem como fugir deles Cada hora é uma situação diferente O crescimento dói, né? Então a gente vai dar o apoio Entendeu? É mais ou menos isso, tá? E você O seu trabalho Você fala para as pessoas que você faz Que você ajuda Tá, então Gente, o meu trabalho Ele funciona da seguinte forma Eu trabalho Eu ensino o proprietário A ensinar o seu cão De outra forma Eu não consigo ajudar o proprietário Então toda vez que eu vou fechar um cliente Eu digo para ele o seguinte Se você não vai executar O que eu estou te passando Não contrata o meu serviço Você vai perder o seu tempo E vai perder o seu dinheiro Porque não vai funcionar Então Quando eu comecei o adestramento Eu ia na casa do proprietário Duas vezes por semana Oito aulas no mês Hoje tem cliente Que eu vou uma vez por semana E tem cliente Que eu vou uma vez por mês Por mês Tá, então assim Por trabalhar o proprietário O cão está sendo trabalhado Todos os dias E quando eu Mostro para o cachorro Que o cão vai te dar comportamento Pela sua própria alimentação Pela sua própria ração Porque tem cães Que ficam comendo petiscos E acabam engordando demais Então o proprietário Precisa entender o seguinte Que o cão Ele trabalha pela sua própria comida Você só precisa saber O que fazer Ele te dá todo o comportamento Eu trabalho A parte de comportamento E trabalho A parte de adestramento O adestramento Eu só vou entrar Depois que eu trabalhar O comportamento do seu cão Primeiro eu alinho o seu cão Depois eu vou ensinar ele A fazer um senta Um deita vir aqui Quando você chamar Então nós não podemos Pular etapas Tem que ser passo a passo Eu digo Que o trabalho com cães É um trabalho de formiguinha Então por isso Que esse trabalho de formiguinha Fazendo todos os dias Em um mês Você já tem um resultado positivo Muito legal Olha pessoal O programa está quase chegando No final Eu quero pedir para vocês Compartilhar esse programa Para vocês curtirem Ajudar a TV Galáctica Para você que quer ter um programa Aqui na TV Galáctica Tenha um contato embaixo Nós temos programas De 30 minutos A uma hora também Se você também Quer vir aqui Ser entrevistado pelo Dorin Manda no WhatsApp Que está embaixo Manda o Renise seu Para vir ser aqui Entrevistado Se você tem problema Com o seu cachorro Tem um videozinho Que você acha interessante Mandar aqui Para a TV Galáctica Pode mandar no WhatsApp Também Pode ser do seu cachorro Pode ser da sua vida Se você tem alguma coisa Alguma coisa que aconteceu De ufologia Espiritualidade Porque esse programa Vai falar sobre tudo Tá Hoje Não deu tempo De passar para vocês Um banho Não deu tempo De dar uma dica Mas eu vou Fazer uns vídeos Com dica para vocês E Para você que gostou Desse assunto De animais A gente vai Eu estou falando aqui Com a Ana Vai voltar o programa Do Dorin Petzen Petzen Que eu acho que A doutora A doutora Ana Aqui né A gente vai falar doutora Assim porque É um negócio Está dentro de mim Para mim A psiquiatra É doutora É psicóloga Psicóloga É doutora Então Eu queria que você deixasse Os seus contatos De novo Para o pessoal Anotar aí Ana Tá Então Pode ser pelo WhatsApp Como eu já passei 986805754 Ou então Eu vou compartilhar Na minha página Também Vocês podem me chamar Inbox Tá bem Ou diretamente Com o Wagner Que ele pode Aí tá A gente está montando Os nossos grupos Os nossos horários Então fiquem à vontade Em me procurar Muito obrigado Eu que agradeço Agradeço a todos Agradeço as perguntas Espero que tenha Respondido Estamos aí Alex Você pode deixar Seus contatos Sim O meu contato é 940296626 Tá bom O que precisar Eu estou à disposição De vocês Uma boa noite Eu te agradecer E não esquece de voltar aí Tá certo Pode deixar Pessoal E vocês viram que hoje A gente teve a plateia aqui A gente teve aqui A Carol aqui Dá uma boa noite Pessoal Aí Carol Boa noite Gente E a Ivone E a Ivone Também aqui Gente Ah é muito legal Participar do programa Boa noite Pessoal Ajude a TV Galáctica Vamos compartilhar Você Que está aí assistindo E de repente Quando ouviu falar de cachorro Ouviu falar de psicóloga Mudou de canal Como a gente fala Pense Que o seu animalzinho De quatro patas É sua família também Você que fica aí Não valorizando Na hora certa O seu animal É ele que te espera Todo dia Mesmo que você chute Ele Ele não guarda a mágoa Mas você guarda a mágoa dele Quando ele faz o cocô O xixizinho Lá no lugar errado Quando ele morde Por exemplo Alguém que chega na sua casa Ele mordeu o pé Alguma coisa tem gente A pessoa está com uma energia negativa Ele vai lá e te dá o sinal Comece a prestar atenção Mais no seu animal Como ele presta atenção em você Como eu postei um vídeo Da Clarinha Ela tentando hipnotizar Ela ficava parada Assim olhando pra cá e pra lá E pra vocês ó gente Aqui ó Eu estou pra cá Aqui ó Ela fez já Aqui ó A Cata aqui ó Com a gente Essa gata maravilhosa Que é da Karen né E ela fez aqui Esse programa maravilhoso Com a gente Quero agradecer de novo vocês Voltem sempre Gente Precisando de qualquer coisa aqui Sobre animais Pode entrar em contato aí Que eu passo o contato dos dois Tá bom Beijo no coração E até semana que vem Com o programa Dorin Hassan E convidados Wagner Dorin né Dorin Hassan é o nome de Antigo Quer dizer Era meu nome artístico De dança né Pra quem não sabe Eu sou professor de dança cigana Né Com espada e adaga né Mas só que Já tem uns dois anos Que eu não estou dançando E eu usava o nome artístico De Dorin Hassan Hoje Wagner Dorin Que é meu nome mesmo De batismo Wagner Dorin É um cigano espiritual Meu de cura Meu guardião Tá sempre junto comigo Só deixando bem claro Por que Wagner Wagner é o terapeuta O Dorin Ele é meu guardião E meu orientador também Tchau pessoal Beijo hein Até semana que vem